O livro A Construção de Sociedade de Trabalho no Brasil, de Adalberto Cardoso, ele parte de um problema crucial da sociologia desde a sua formação, que é a formação de uma ética do trabalho no capitalismo. Mas ele pensa nacionalmente como se constrói essa ética do trabalho no Brasil. Para isso, ele faz uma sociologia histórica que abarca o século XIX e o século XX, para traçar como a escravidão e a sua lenta abolição, e a luta dos trabalhadores após essa abolição, modificou uma forma de construção da sociabilidade das relações de trabalho no Brasil, que foi marcada pela desvalorização do trabalho, particularmente do trabalho manual. A escravidão foi um processo que afetou não só os setores mais dinâmicos da economia, como o café, açúcar, como desde as pequenas empresas, das pequenas propriedades, do cotidiano da população. Então, com a abolição formal da escravidão, a grande luta dos trabalhadores foi para reconhecer a dignidade do trabalho e a valorização e o reconhecimento do sujeito trabalhador como um sujeito portador de direitos. Como é bem sabido, nos clássicos da sociologia e da historiografia, foram os trabalhadores que conquistaram as primeiras leis de trabalho e o reconhecimento da dignidade do trabalho. Porém, no momento que o Estado, que até então era totalmente infenso a luta dos trabalhadores, no momento que o Estado, no que a gente chama de Eravardas, legisla sobre as relações de trabalho e promove a CLT, a gente tem, no Brasil, a gente tem um momento em que ingressar no mundo do trabalho como um mundo de direitos pode ser uma aspiração dos trabalhadores. O Adalberto Cardoso vai propor, inclusive, o termo utopia, mas não utopia como um mundo ideal onde todo o trabalho seria reconhecido pelo direito, mas como algo que o Estado está fazendo uma promessa aos cidadãos e cabe ao cidadão incorporar ou não essa aspiração e reivindicar essa luta pelo direito. Com isso, reformula duas discussões bastante clássicas na sociologia, que é a questão da cidadania regulada, que como nas famosas palavras de Vanderlei e Guilherme dos Santos, a carteira de trabalho passa a ser um passaporte de cidadania, dos direitos sociais, principalmente a Previdência. E, até então, a discussão sobre cidadania regulada é muito marcada com uma ideia de que exclusividade, no sentido que direitos sociais vai fazer parte de uma parcela da população e outra parcela da população vai ser informal e no limite excluída de direitos. O Adalberto Cardoso reformula essa discussão para mostrar que esse ideal de cidadania regulada estava conjunto com uma ideia de que os direitos se expandiriam, que os trabalhadores poderiam aspirar por essa expansão de direitos. E também reformula uma discussão que é demográfica, de que os trabalhadores ingressaram para o mundo urbano expulsos pelo mundo rural. Ele vai mostrar na busca, apresentando dados históricos da busca por carteira de trabalho, que a migração para a cidade também era uma migração para ingressar no mundo dos direitos. Esse trabalho foi fundamental para mim e acredito que para muitos sociólogos e historiadores por trazer os achados da historiografia social do trabalho com grandes debates clássicos da sociologia para discutir uma sociologia política, que no meu caso estudei o movimento sindical de 1945 a 64 como um movimento que buscava a defesa de uma continuidade do processo industrializador para conseguir uma maior expansão do mundo dos direitos. Obrigado. 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 Obrigado.